Tema um pouquinho polêmico, mas quem deveria pagar, na minha opinião, homem sempre sim. Por quê? Porque é muito deselegante, a mulher sai, se prepara, sabe? Também gastamos dinheiro pra ficar linda, maravilhosa, sabe? E a gente vai ficar na mesa, te amando dinheiro e gastando, vendo 50, 50? Cara, se você tem o seu trabalho montado, você tem sua carreira, você vai ter uns 100, 200 reais pra pagar uma conta? Isso é uma forma de ser cavaleiro, de ser aquele gentleman. E quando a mulher é materialista, e você vê que ela só quer seu dinheiro, por exemplo, porque você, não sei, é rico, tem muito dinheiro, você vai pensando aí, você não vai namorar uma mulher dessa, né? Mas, pelo amor de Deus, mulher só abre a bolsa pra retocar batom, nada mais, fica linda, maravilhosa, e tem conversa boa. Só isso, gente, né? É simples e é fácil. E outra coisa, não se acha rei quando você paga a conta. É uma coisa simples. Eu tô falando sobre minha perspectiva da mulher que é independente, que é inteligente, que corre atrás dos objetivos, que tem dinheiro, tem meu dinheiro. Eu não preciso dinheiro de ninguém. Mas quando eu tô saindo com alguém, alguém paga a conta, não é... Oh, meu Deus, agora eu tô te devendo. Muitos caras querem levar a mulher já pra cama, né? Eu acho muito feio, muito desagradável. Você sair no primeiro encontro e já, por exemplo, mostrar pra mulher que você tem interesse pra já dormir com ela. Muito feio, muito desagradável. Porque quem decide sobre sexo, não, no primeiro encontro, é mulher. Se ela não sugeriu nada disso, seja cavaleiro, seja aquela pessoa que espera. Você pode até desejar, querer aquela bonita, linda, maravilhosa, tudo bem, normal. Mas seja aquela pessoa que é comportada. Seja aquele homem cavaleiro. Outro tema polêmico. Sim, claro, dinheiro é muito importante. Peraí, não porque... Oh, meu Deus, meu Deus, eu sou materialista, eu só sabia, eu sabia. Não, porque, meu fofo, a vida custa. Se você que tem família e você não tem dinheiro, como que você vai pagar? Leite do seu filho, escola do seu filho, saúde, plano de saúde do seu filho. Não é impossível fazer isso. Dinheiro, pensa até eu, né? Eu penso, meu dinheiro me dá o quê? Estabilidade? Estabilidade financeira. Me dá segurança. Segurança, né? Eu posso viajar, eu posso estudar, eu posso correr atrás dos meus objetivos. Eu posso crescer na vida com dinheiro. Dinheiro é uma ferramenta pra você poder crescer, né? Buscar algumas coisas, experimentar vida, ir pro restaurante bom. E o homem que não tem dinheiro, ele se torna preguiçoso? O que você tava fazendo vida toda se até hoje você não tem dinheiro na sua carreira? O que tá errado com você? Você precisa se acordar pra vida. Dinheiro é importante na relação, sim. E muito. Por que tantas mulheres lindas, maravilhosas, são solteiras? Vou responder pra vocês. Se você quer namorar uma rainha, o que é uma rainha? Gente, mulher que é, sabe o que quer. Tem seu emprego. Ela tem sua carreira. Ela já é lida. Eu tô falando sobre mulheres como eu, esforçadas. Sabe? Aquelas pessoas que correm atrás. Essa mulher vai querer um homem do patamar dela pra cima. Não é que está um sol de financeiro. Ah, meu Deus. Mas eu quero um cara que tá bem leque, que também corria atrás. Que tá bem esforçado, que inteligente, que eu posso confiar. Eu quero todas as qualidades que eu tenho em mim. Eu sei minhas qualidades. Mulher rainha sabe a qualidade dela. Eu sei minhas qualidades e eu quero ver essas qualidades em homem também. Pra crescer junto, construir alguma coisa junto. E pouquinho puxar, conversar. Porque eu vou dizer pra vocês. Hoje, tem tanto homem retardado. Que não sabe nem falar na sua própria língua. Que, meu Deus. Não sabe nem falar, fazer boa pergunta. Oi, gostoso. Oi, cheirosa. Uau.